O repórter Daniel Santos tem informações de duas tentativas de homicídio em Varzegrande. Os dois casos aconteceram em plena luz do dia e as vítimas foram esfaqueadas. Você acompanha a reportagem comigo agora e você também na tela, por favor, roda. Pronto Socorro Municipal de Varzegrande, bastante movimentado na tarde deste domingo e também durante a noite. Só para se ter uma ideia, pelo menos quatro tentativas de homicídio somente neste domingo. Dessas quatro, duas principais. Uma aconteceu por volta das 10 horas da manhã no bairro 13 de setembro, aqui em Varzegrande. A vítima, Nivaldo de Oliveira, de 38 anos, acabou sendo vítima de uma facada no abdômen. De acordo com a polícia militar, que foi acionada quando ele já estava aqui no pronto atendimento, ele sofreu uma facada. E o suspeito seria Rogério Campos da Silva. Quando a polícia foi até o 13 de setembro solicitar informações, fazer ali um levantamento de alguns dados para até registrar o boletim de ocorrência e repassar para a polícia civil, ficou sabendo que não é a primeira vez que o Rogério tenta contra a vida de alguma pessoa. Ele já fez isso antes, mas está solto. A polícia fez rondas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito dessa tentativa de homicídio, Rogério Campos da Silva. A outra tentativa aconteceu cinco horas depois, por volta das três da tarde, no bairro Água Limpa, aqui em Varzegrande. A vítima de apenas 19 anos, Joelson Ladislau. Joelson Ladislau. O que acontece? De acordo com a polícia militar, o Joelson acabou se envolvendo numa confusão, numa briga. Ele acabou atirando tijolos contra outro jovem de apenas 18 anos, o Jefferson Gonçalves da Silva, 18 anos. Acabou atirando tijolos contra ele e contra o pai dele. Quando ele viu o pai dele caindo ao solo e ferido com tijoladas, ele acabou arrancando de uma faca. O Jefferson, aliás, Gonçalves da Silva, acabou arrancando de uma faca e desferindo contra o Joelson. Um jovem de 18, tentando contra a vida do 19, de acordo com os registros da polícia militar, em situação de legítima defesa. Ele vendo ali o pai dele sendo vítima, ele também com uma tijolada, acabou arrancando de um objeto cortante. Não se sabe se foi uma faca ou um punhal e desferiu um golpe contra o Joelson Ladislau. Diante dessa situação, ele, que seria uma das vítimas, acabou sendo indiciado por tentativa de homicídio. Permaneceu durante o final de semana na cadeia, aqui na central de flagrantes do bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande. Tem uma cadeia ali, um espaço para prender essas pessoas. Acabou ficando preso ali por conta de toda essa briga, dessa confusão. E no final, a tentativa de homicídio. Portanto, as duas, uma no 13 de setembro, um pouco mais cedo, 10 da manhã, a outra às 3 da tarde, com os envolvidos. O Joelson Ladislau, 19 anos, e o Jefferson Gonçalves da Silva, de 18 anos. O Jefferson, que acabou aí envolvendo, se envolvendo nessa briga. Com as imagens do Silvio Rodrigues, o apoio do Francisco Daniel Santos, aqui do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, para o Cadeia Neles. Com as imagens do Silvio Rodrigues.